O problema é o corrupto, não é porque ele é de esquerda ou de direita, e a gente tem essa pressa, se eu sou de direita é porque você é um esquerdopata, se eu sou um de esquerda é porque você é um fascista, se eu sou religioso é porque você é um ateu, que absurdo, você já deve ter visto declarações do tipo, se estivesse na igreja não ia ter morrido nesse acidente, tem, tem. Ou, igualmente, é absurdo dizer que se fosse como eu, sem crença alguma, não estaria cometendo esses abusos. Não são nossas ideias, não são nossas crenças, não é a nossa posição política, mas é a nossa natureza. E em relação à nossa natureza é só nós que podemos olhar. Por isso eu olho com muito cuidado essa postura que a gente adotou de se colocar sempre de maneira judiciosa, sempre como donos da verdade, sempre com o dedo apontado para alguém, com a sensação de que nós estamos melhorando o mundo. Afinal de contas, eu me posicionei dizendo que isso é um absurdo. O caminho de mudança do mundo é difícil porque ele é feito para cá, para dentro. O único mundo que eu posso mudar sou eu. Eu não posso mudar o seu mundo. E se eu quiser mudar o mundo te mudando, te convencendo, te convertendo, te modificando, eu vou estar me iludindo e te iludindo também. Eu posso mudar suas ideias. Eu posso mudar a perspectiva de onde você olha. Eu posso te apresentar uma outra teoria. Mas quantas teorias existem no mundo? Quantas ideias existem no mundo? Quantas verdades existem no mundo? Quantas teorias políticas, religiosas existem e existiram? Até hoje no mundo? Você tem ideia de quantas religiões existem? Todas achando que são certas. Você tem ideia de quantas ideias políticas, econômicas existem e existiram no mundo? Todas achando que são as melhores. Uma pode ser diferente da outra, melhor que a outra aqui ou ali. Mas o que muda de verdade não são essas ideias. Não são as palavras. Não são os pensamentos. Mas é a minha capacidade autocrítica de me reavaliar sempre. Entendendo que o germe, a semente daquilo que fez a flor de lis chegar ao ponto onde chegou, por exemplo, está presente em mim também. Porque nós somos feitos da mesma natureza. Que é a natureza ambivalente humana. E que se mascara atrás, inclusive da pressa, em apontar e acusar. E a mente da línega uma Countachia em Manejo já está conhecida. E aí E aí E aí